Olá, boa noite! Alerta para vacinação contra o HPV. Entidades médicas reforçam combate ao vírus principal responsável pelos casos de câncer de colo de útero no país. Veja como foi o terceiro dia de paralisação dos servidores públicos estaduais. Conheça a realidade dos produtores de frango no Vale do Taquari, que ajudam a fazer do Rio Grande do Sul o maior polo avícola do Brasil. Caravanas de agricultores do interior movimentam vendas de máquinas na Expo Inter. E as delícias da gastronomia gaúcha, no Parque de Exposições Aces Brasil. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do estado. Entidades lançaram um manifesto para estimular os pais a levarem as filhas aos postos de saúde para completar a vacinação contra o HPV. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a cada ano, cerca de 5 mil mulheres morrem em decorrência do câncer do colo do útero no Brasil. Na capital, as escolas já se mobilizam para a segunda fase da campanha. A vacina contra o HPV é dividida em três doses. Depois de tomar a primeira, é preciso repetir outra em seis meses e fazer a última em cinco anos. No ano passado, o público-alvo eram as meninas de 11 a 13 anos. Este ano é a vez das de 9 a 11. Até agora, em todo o estado, 54% das meninas receberam a dose. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, surgem no Brasil 15 mil novos casos de câncer de colo de útero por ano. Por isso, a vacinação é tão importante. Segundo o Ministério da Saúde, 85% dos pais ficam sabendo da vacinação por meio da escola, que tem um papel fundamental nessa campanha. Este colégio, na zona norte de Porto Alegre, fez um esquema especial para a vacinação. A gente conseguiu pegar via sistema, por faixa etária, e chamou as famílias. No primeiro momento, a gente conseguiu chamar as famílias, a gente conseguiu trazer a ideia para os pais, a importância. E depois, num outro momento, a gente pediu aos professores que orientassem nas turmas as alunas sobre a importância da vacina. Além das meninas de 9 a 11 anos, a vacina é indicada para mulheres de até 26 anos com HIV. A dose protege contra quatro tipos de HPV e é gratuita. Então, a gente tem uma vacina eficaz para proteger contra câncer, uma doença que se manifesta vários anos depois. Essa é uma das diferenças dessa vacina também, porque só vai conseguir avaliar a efetividade dela na vida real com mais tempo de utilização. Mas isso já está comprovado também com a utilização em outros países, como a Austrália e os Estados Unidos. Conforme a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, o Estado vai emitir um documento com as datas da segunda fase da vacinação contra o HPV a partir do dia 8 de setembro. E a quarta-feira foi de manifestações em Porto Alegre no terceiro dia da greve dos servidores estaduais. A mobilização começou cedo e causou congestionamentos em alguns pontos da capital. Entre os serviços de saúde do Estado, o Hemocentro atendia normalmente até o fim da manhã de hoje. E a clínica de hematologia somente casos urgentes. Consultas agendadas não eram atendidas. No sanatório Partenon, a maior parte dos serviços, que são referência, estava mantida. O portão do sanatório Partenon e do Hemocentro foi um dos pontos de encontro de funcionários públicos estaduais da Zona Leste. Reunindo também servidores do Hospital Psiquiátrico São Pedro, do Instituto Psiquiátrico Forense e da Fundação de Pesquisa em Saúde. Ali, eles trancaram uma das faixas da Avenida Bento Gonçalves por alguns minutos. E a EPTC orientou os motoristas a desviarem pelo corredor de ônibus. Na sequência, eles bloquearam a Avenida Ipiranga. No centro, o engarrafamento tomou várias avenidas por causa da reunião dos servidores da farmácia de medicamentos especiais do Estado e do Ambulatório de Dermatologia, entre outros, que seguiram para a concentração em frente ao Palácio Piratini e ao Palácio Farroupilha, da Assembleia Legislativa. Ali, eles promoveram o barulhaço durante oito minutos. E as agências de Porto Alegre mantiveram atendimento normal nesta quarta-feira, mesmo após a determinação da Justiça para que os bancos paguem multa caso funcionem durante a paralisação da polícia no Estado. O pedido partiu do Sindicato dos Bancários, que teme que a falta de policiais nas ruas comprometa a segurança dos trabalhadores. As agências ou postos de atendimento bancário que descumprirem a determinação vão pagar multa de R$ 100 mil. A associação que representa a categoria informou que os bancos vão recorrer da decisão. E uma ameaça de bomba fechou o viaduto da Silva Só e parou o trânsito hoje cedo na capital. A mala suspeita foi encontrada sobre uma das pistas por volta das sete horas da manhã. A EPTC, empresa responsável pelo trânsito de Porto Alegre, isolou o local. Uma equipe do GAT examinou o artefato abandonado no meio da via. E policiais vestidos à paisana explodiram a mala. Segundo o GAT, ela continha um pacote com argila, madeira e papel laminado. Integrantes do Corpo de Bombeiros acompanharam a ação. O trânsito ficou interrompido por mais de três horas. E, enfim, uma boa notícia no trânsito. O número de vítimas de acidentes nas ruas da capital bateu recorde positivo em agosto, com uma redução de 53% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo com um pequeno aumento de 5,8% nos registros de acidentes, foram apenas sete mortes no último mês, contra 15 em agosto de 2014. O número de feridos também diminuiu 19%. Outro dado positivo foi a redução de mais de 7% nos acidentes envolvendo bicicletas. Entre janeiro e agosto de 2015, apenas um ciclista morreu vítima de acidentes de trânsito na capital, contra quatro no mesmo período do ano passado. Mais de 17.700 carros foram roubados ou furtados no Estado só no primeiro semestre do ano, o que coloca o Rio Grande do Sul na terceira posição do ranking deste tipo de crime. Para reverter essa situação, o encontro em Porto Alegre debateu a lei que regulamenta o desmonte de veículos. O evento foi promovido pela FENACOR, FENSEG e Escola Nacional de Seguros. A Secretaria de Segurança Pública estima que 1.500 ferros velhos estejam em funcionamento no Estado, mas apenas 227 empresas estão cadastradas atualmente, autorizadas atualmente a comercializar peças de veículos usados. A expectativa é de que, com a fiscalização, os roubos e furtos de veículos sejam reduzidos em até 50%. Tempo instável na região leste do Estado nesta quinta-feira. Em Porto Alegre, o dia vai ser de sol com períodos de céu nublado, mínima de 12 graus. Em Guaíba, sol e muita nebulosidade. Chove à noite, máxima de 19 graus. No litoral norte, tempo parcialmente nublado. Em Tramandaí, pode chover a qualquer hora do dia, mínima de 13 graus. E veja ainda nesta edição, a gastronomia gaúcha em destaque na 38ª edição da Expo Inter. E logo após o intervalo, veja como as caravanas de agricultores do interior movimentam as vendas de máquinas no Parque Assis Brasil. E a realidade dos produtores de frango no Vale do Taquari. A gente volta já! O dia começa com temperaturas baixas no sul do Estado nesta quinta-feira. Em Bagé, sol e muita nebulosidade. Mínima de 7 graus. Em Pelotas, o dia fica encoberto. A máxima não ultrapassa os 19 graus. Tempo firme no litoral sul. Sol e aumento de nebulosidade no decorrer do dia. Mínima de 10 graus em Rio Grande. A comercialização de animais na Expo Inter já soma 9 milhões e 600 mil reais. Os números foram puxados principalmente pelos leilões de cavalos crioulos. A Dalva Bavaresco segue no Parque Assis Brasil e tem as informações. Boa noite, Dalva. Como estão as vendas por aí? Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores. Olha, as vendas para alguns setores vão muito bem, para outros nem tanto. No total, já foram comercializados mais de 10 milhões e meio de reais em toda a feira. O setor de animais, por enquanto, tem uma venda semelhante à do ano passado, mas ainda projeta um crescimento até o fim do evento. No setor de artesanato, a comercialização ultrapassa os 170 mil reais e a agricultura familiar está comemorando uma alta de 8% nas vendas, que ultrapassam também os 600 milhões, ou melhor, 600 mil reais na venda da agricultura familiar. Já o setor de máquinas e implementos agrícolas é o que está amargando algumas perdas, não tem lucrado tanto quanto no ano passado. Por enquanto, a comercialização caiu 40% em relação ao mesmo período da Expo Inter de 2014, mas o sindicato do setor espera uma recuperação aí para os próximos dias, principalmente durante quinta e sexta, que tradicionalmente são dias em que esse setor vende bem. Agora também começaram a chegar algumas caravanas de agricultores do setor, do interior do estado, o que deve então impulsionar as vendas de máquinas e implementos agrícolas. É o que a gente confere na reportagem de Lívia Guilhermano. Grandiosidade que representa incremento na produção. As máquinas e implementos agrícolas ocupam grande espaço no Parque de Exposições Assis Brasil e chamam a atenção dos visitantes. Alguns curiosos gostam de ver como é a visão do motorista de dentro do trator. E nos salões das concessionárias, a movimentação também é grande. Seu Antônio veio à feira em busca de um bom negócio. Ele cultiva erva mate, milho e fumo na sua propriedade no município de Antagorda. Hoje é o dia da promoção também das fábricas, das revendedoras. Então eu acho que vale a pena comprar hoje, eu acho. Vai sair daqui com o trator então? Faz, 99% acho que sim. Em 2014, as vendas do setor aqui na Expo Inter somaram 2 bilhões 713 milhões de reais. Este ano, a previsão é de queda de 20% na comercialização. Para o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul, esse seria um resultado positivo diante do atual cenário de recessão econômica. Com toda a pujança da Expo Inter, com todo esse pessoal que está aqui nos visitando, você sabe que compra muito impulso. Aqui o agricultor tem condições de olhar uma máquina. Aqui do lado tem o concorrente, então ele pode fazer as comparações, tanto de qualidade como de preço. Então isso aí é que sempre eleva as vendas da Expo Inter. Este expositor prevê uma retração de 25% nas vendas este ano em relação a 2014. Mesmo assim, ele considera que o agronegócio está reagindo bem à crise, se comparado a outros setores. Nós tivemos 2013, 2014, anos maravilhosos, onde todos os fatores foram altamente positivos e é natural que exista uma retração do setor. Para o Simers, um dos desafios do setor é retomar o bom resultado nas vendas para o exterior. É um mercado que nós temos que reconquistar, é um mercado que temos que fazer força para retomá-lo. Bom, como a gente viu, os dados anteriores indicavam uma queda de 20% na comercialização de máquinas e implementos agrícolas, mas segundo o último balanço divulgado agora no fim do dia, a queda já é de 40%, expectativa de melhoria para os próximos dias. Mas agora nós vamos falar da produção de frango. Cerca de 10% da produção de frango da região do Vale do Taquari vem do município de Nova Brécia. E a equipe da TV Univates foi até lá para conhecer a história de uma família em que o trabalho do campo atravessa gerações. Essa é mais uma reportagem da série Na Lida do Campo. A avicultura é a principal cadeia produtiva do Vale do Taquari. 30% da produção do estado se concentra na região. E uma cidade com 3.600 habitantes chega a produzir 38 milhões de cabeças de frango por ano. A organização e a integração entre produtores e empresas coloca Nova Brécia entre as principais produtoras. O produtor está vinculado a uma integradora, que é uma empresa, uma cooperativa, e que nessa relação tem regras, tem a forma de produzir, tem como se instalar, tem como cuidar do animal e a garantia da venda do produto para a empresa. Tudo isso faz com que o investimento, que também não é baixo, seja um investimento que dê retorno nessas condições e tenha uma relação direta com a empresa. Desde 1993, a cidade se dedica à avicultura. Foi uma alternativa de desenvolvimento que os moradores encontraram, já que o solo é acidentado. Hoje, a avicultura é tratada com profissionalismo. Então, se vocês observam os galpões, as estruturas, de como eram há 20 anos atrás e hoje, vocês percebem que houve uma evolução muito grande em tecnologia, investimento. Exemplo disso é a propriedade da Marli e do Vilmar. Começaram com um, mas hoje são quatro aviários. Essa já é a terceira geração da família Cristófoli que vive da criação de frangos. Hoje, eles produzem cerca de 1 milhão e 200 mil frangos por ano. Eu comecei com meu pai em 1978. Meu pai construiu um aviário e aí os outros irmãos iam para a roça e eu ficava cuidando do aviário. E eu gostei disso, desse tipo de trabalho. Aí, quando eu casei, a minha esposa, ela dizia, eu quero um aviário para mim. Eu ajudei o meu sogro, um ano e pouco eu fiquei ajudando o aviário dele. E nós tínhamos uma porcentagem, né? Mas aí eu não me contentava com isso. E aí eu dizia para ele que não, que eu queria um aviário para mim, que eu queria cuidar um eu. Aí nós fizemos o nosso e eu sempre me dediquei aos frangos. E adoro. Quando falam sobre o trabalho duro ou sobre dificuldades, a vontade de trabalhar é o que vem à tona. Sabe que problemas e dificuldades sempre tem em todo o trabalho que tu vai fazer. Mas aí a gente tem que passar por cima às vezes, dar o jeito e vai, né? A melhor parte é tu andar dentro do aviário, ficar olhando aquele frango crescendo, bonito, né? Essa é a melhor parte, assim, né? Chega no fim de semana, tu tem que dar uma volta dentro do aviário para olhar o teu produto, né? O teu trabalho, o resultado do teu trabalho. Então essa é a parte que tu realiza, né? Tu entrar no aviário e ficar olhando aqueles bichinhos bonitos. O casal não trabalha sozinho. Eles têm o apoio dos dois filhos. Enquanto Gabriel estudava administração e agronegócio, Guilherme tentou trabalhar em outra área. Mas o exemplo que tinham em casa fez com que o caminho dos irmãos se juntasse novamente. Um dos motivos é que eu gosto da atividade. Sempre gostei do interior e da atividade. E também porque eu vejo que dá um bom retorno. Claro, tem... Tu não acha que o trabalho do campo é meio sujo e coisa, mas é um... De dar um retorno e não é como falam também, né? Eu acho uma atividade boa. E para o futuro, planos de ampliar a produção e de ver os dois filhos à frente do empreendimento. Que começou pequeno, mas só tem a crescer. Hoje eles não são empregados da gente, eles sempre foram nossos sócios. E hoje até eles são sócios majoritários. Eles têm mais porcentagem do que nós dois mesmo. Porque a gente sabe que isso aí é uma continuidade, que eles que vão dar sequência, né? Se eu não fizer isso daqui a pouquinho, isso tudo vai parar. Não adiantou o meu investimento. Eu espero que os meus filhos continuem na atividade. Claro que se eles pretenderam sair, tudo bem. Mas espero que continuem e sempre avançando um pouquinho mais. E agora vamos falar um pouquinho sobre como foi a quarta-feira aqui na Expo Inter. Foi um dia de sol, temperaturas amenas e movimentação acima dos dias anteriores. Os corredores estavam mais lotados do que a gente verificou na segunda e na terça-feira. Só perdendo, claro, para o fim de semana, que aí sim tem muita gente que vem aproveitar a Expo Inter. Amanhã, no total, 230 mil pessoas já passaram aqui pelo Parque de Exposições Assis Brasil. E amanhã tem mais. Mais na programação, os destaques são algumas atrações culturais, como o show do Gaúcho da Fronteira, que se apresenta às 5 horas da tarde, e também o show dos Serranos, que vai acontecer às 6 horas da tarde. Mais detalhes sobre a programação da Expo Inter estão disponíveis, claro, na internet, mas também em um aplicativo da feira, que pode ser baixado no celular. Quem tem smartphones pode conferir, então, toda a programação e também um mapa do evento aqui, além de algumas notícias sobre a Expo Inter. Nós voltamos amanhã com novas informações direto do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Da casa da TVE na Expo Inter, Dalva Bavarezco, para o 2ª edição. Tempo instável no oeste do estado nesta quinta-feira. Na fronteira, dia de sol e nuvens. Em Uruguaiana, máxima de 21 graus. Em São Borja, o dia vai ter períodos de céu nublado. Chove a qualquer hora do dia. Mínima de 12 graus. Sol entre nuvens em Alegrete. A umidade do ar chega a 90%, mas não chove. Máxima de 21 graus. E assista, depois do intervalo, as delícias gastronômicas durante a Expo Inter, no Parque de Exposições Assis Brasil. Nós já voltamos. O tempo continua firme no centro do estado nesta quinta-feira. Em Santa Cruz do Sul, nevoeiro ao amanhecer. Máxima de 18 graus. Clima parecido em Santa Maria. A nebulosidade aumenta durante o dia. Mínima de 11 graus. Sol e muitas nuvens em Cachoeira do Sul. A temperatura chega aos 18 graus. E a gente volta a falar de Expo Inter. A feira é conhecida pela excelência dos animais em exposição. Mas o Parque Assis Brasil também tem muitas opções gastronômicas. A nossa equipe foi conferir a alimentação preferida de quem visita e trabalha no parque. A Expo Inter também se destaca pela variedade gastronômica, que atende a diferentes gostos e bolsos. Quem busca um cardápio mais sofisticado vai encontrar restaurantes que servem bons cortes de churrasco, como este, que oferece pratos elaborados com a carne bovina da raça Angus. O preço médio por pessoa é de R$ 65,00, incluindo a bebida. O pessoal aqui é do tradicional, né? A gente tem uma picanha que é diferenciada e também vem em seguida de um entrecô, que é um corte muito interessante. O casal veio de Santa Catarina para visitar a feira e apreciar a carne de Angus. Tem o entrecô que a gente prefere. Os que preferem gastar menos, mas comer bem, as barraquinhas da praça de alimentação têm inúmeras opções. São gloseimas, pratos feitos, petiscos e lanches. Este cachorro quente especial, feito de linguiça da colônia e 15 tipos de tempero, com um tamanho bem generoso, é vendido a R$ 13,00. O cachorro quente, eu acho que é uma boa pedida, né? Para o bolso e para o paladar. Com certeza. É bem melhor. Outra alternativa de boa comida a um custo acessível fica no espaço da agricultura familiar. O que é produzido no campo é servido à mesa na praça de alimentação, no pavilhão 7 do parque. A barraca do Paulinho é uma das mais tradicionais. Aqui vai ter, tipo, a linguiça brustulada, vai ter arroz com linguiça, vai ter o feijão, massa, tudo coisa que a gente mesmo projeta. Tem o suco natural da uva também, né? E para aqueles que cuidam dos animais e não podem se afastar das cocheiras, nem mesmo para fazer as refeições, o jeito é comer um churrasco perto do local de trabalho. Quando uns trabalham, que não pode abandonar o serviço, porque o julgamento amanhã está muito peleado, e nós estamos com uma turma cuidando para que a outra possa vir comer depois, junto com todos os amigos, tanto deles quanto nossos. O norte do estado continua com o tempo instável nesta quinta-feira. Na serra, sol com muitas nuvens. Chove a qualquer hora do dia. Mínima de 13 graus. Situação parecida no Planalto. Um passo fundo, a máxima chega aos 20 graus. No noroeste, o tempo fica parcialmente nublado. Possibilidade de chuva durante o dia. A mínima vai ser de 12 graus em Cruz Alta. E a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul lançou hoje um aplicativo móvel gratuito para celulares e smartphones. A intenção é facilitar o acesso aos serviços prestados pela instituição. O tatuador Antônio Araújo foi cedo da manhã à Defensoria Pública em Porto Alegre. Eu vim pegar a informação sobre pensão alimentícia para um familiar meu. A informação que Antônio foi buscar agora está disponível num aplicativo lançado hoje pela Defensoria Pública. Para baixar o app, é preciso estar navegando numa plataforma Android e depois entrar no Google Play Store. O objetivo do aplicativo é apresentar para a sociedade gaúcha uma ferramenta a mais no sentido da instituição disponibilizar informações sobre os seus serviços para que as pessoas conheçam a Defensoria e saibam de forma muito simples acessar os serviços da Defensoria Pública. A instituição conta com 380 defensores que atuam em 130 municípios gaúchos. São mais de meio milhão de atendimentos por ano. Hoje, há 44 mil processos tramitando na Justiça, boa parte relacionada ao direito da família e da área criminal. A Defensoria é uma instituição que presta assistência jurídica às pessoas consideradas vulneráveis. Então, a pessoa vulnerável e possuficiente economicamente ou que se encontra numa situação, os grupos de pessoas que se encontram em situações vulneráveis, eles são destinatários dessa atuação da Defensoria, de assistência jurídica, de educação de direitos também. E nós encerramos com a trova dos trovadores que se apresentaram hoje no Parque de Exposições Assis Brasil. Nós voltamos amanhã às sete e meia da noite com novas informações. Uma boa noite e até lá. Cuida bem do seu serviço, fazendo calo na mão, porque todo o cabanheiro do sul da nossa nação trabalha o ano inteiro para normas do patrão. E aí